Esse é o canal Vida Divulgações. Inscreva-se e fique sempre atualizado. É o rock do Josibá! É o rock do Josibá! É o rock do Josibá! O especialista dos rocks doidos! É o rock do Josibá! Bora, turma, uma! Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o rock do Josibá! Que eu sofri feito maluco Pra começar diferente! Que na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não... Fala aí pra mim! A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doer Só quem tá solteiro, anjo de rock Se divertindo, vai cantar! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando... E aí, meu parceiro Tigrão! Tinha aqui comigo! Bora, Tigrão! Para me perguntar, não me depor... Ali, meu parceiro Léo! É o Léo impregnado, mano! Maxi! Léo Muno! O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar E aí, meu parceiro Farinha! Tinha aqui comigo também E o Vitinho na chavada ali também! É o rock do Josimar! Cheguei! O quê? Com o sorriso e o choro no rosto Olha o Jair aí, dois! Amigo Jair, da Maurica e Fortaleza! Já pegando a visão! Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, minha acima errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Bora, bebê! É o rock do Josimar! A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Olha meu parceiro Batista do Pissero Rapaz! E aí, maninha, tudo bem? Estourado, hein? Sucesso! Quando você já vejo no futuro Já vem da cama de eu Tudo por conta do Sassana Birral E aí, Batista, mano? Tô preparado pra trocar a vida de fato Você preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha E aí, meu amigo Mirico? Comecei que alguém Já por ali, meu promotor, hein, Mirico? Sua cabeça E falou Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído Batista, não precisa ser Será que é o novo dinheiro? Vou falar De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então mente ae E aí, meu parceiro, o Léo O Léo do Meu Furo aqui Peraí, né? Claro Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora Bora, curte, vai! Já tá gravando E desgravando Já faz tempo, ó Chegou Com o ar Diz aí! Nem quando ando E aí, meu parceiro, o Vitinho Na chavada, mano Ele e o Farinha T Aqui ao lado Valeu, mano Jairo da Mauri Que falta Ele e a prós da chavada E perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Bora, Tiago Aqui no Respeita Começando diferente Hoje, vai! Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que não tá Ele e o irmão O gêmeo dele Virico Por ali é verdade O erro que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que não tá Não beijou outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não pode É o meu parceiro Vintinho na chavada, mano Segura o dedo nesse pão Ele com a sua chave desguiada Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Alô, senhor Realmente romântico Mais uma Tem mais fofos apaixonados Nádio se fechou É o rock do Josimar Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Lá não era assim Se quer procurar Procura Até o Heldo tá na área hoje Fuga, mano Fuga Se eu tivesse que ter outra E se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Bora Léo Bora Luiz Bora Elton Bora que isso é apenas o começo da nossa noite Se adianto eu te amo Se a noite ele te deixa sol E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é o fato Ou se acostumei Quando Produção do Batista do Piseiro Já tentei Mas não te esqueço Não me foi E aí Batista, brother Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Se eu tô nesta aqui Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a boa E aí meu parceiro Elton Isso Pode trazer muita bebida Aí pra mesa do Elton Muita cerveja aí Ele tá de rock Ele é a primeira dama E aí meu amigo Elton Se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Parei, parei Criar tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Como é que ela tá? Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Bora que o nosso canto! Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar É o rock do Josimar Cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai estar Cadê ela? Cadê ela? Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Bora nosso canto! Vem com Juléia Marques Vem se apaixonar Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade Meu amigo Jário da Mauric Fortaleza Já aqui no camarote O que deve é Bora Luiz, bora Lê! Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra virar Meu amigo Farinha tem Ele o Vitinho na chavada Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Já acabou Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Por que você não veste Sua roupa e sai Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Toma demais Quando pensei que estava Apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E eu Enquanto você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou Que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esquecer O principal Youtube Com o do do Baga Canal De divulgações Inscreva-se E fique sempre atualizado E o piranha Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Olha o Moraes Aí, dois Número dez Ele o legal Pegue sua roupa e vai embora Te vejo Toma, bate Você não sabe Não sabe Não sabe Uma mulher Pegue sua roupa e vai embora Te vejo Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Rock do Jô Simão Sucesso em todo o Brasil E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro A minha fala de amor De paixão Eu lembro de você Se eu penso Por que me deixou Eu tento esquecer Na verdade Eu não sei quem errou Não importa Eu vou salvar o nosso amor Porque o seu vai me procurar Mas eu vou lutar Qual de nós perdeu Mais tempo na vida Qual de nós deixou Primeiro de sonhar Quero te dizer, amor Bora, Jairo! Jairo é isso Solidão Que existe em nós Solidão de palavras Vazias em nome do amor Em nome do que foi Em mão do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Eduardo Moral! Não se acende o olhar A cada gesto seu É terno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama E maior que a própria chama Josemal duvido do tocar Posso aceitar o fim Se existe amor Como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Meus parabéns Felicidades E aí, alto! É isso aí Tudo certo! Tudo certo! Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Mais uma! Eu cheguei em frente Ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo Mudei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende Chora Por mim Deixa pra trás E as alianças Que comprei Tive que guardar Todos os sonhos Todos os sonhos que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Vem adeus Vem adeus Vem adeus Essa paixão Rock Do João Simão Bora começando As emoções aí bebê Estamos no nosso canto Na melhor quinta da cidade É o rock do Josimar É o rock do Josimar Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Canta e vai Mas se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado E ai meu parceiro Negão da caçamba Dois Uma influência digital Estourado Negão Dido mais Como se fosse a última vez Eu te juro não deu Você me enganou Você me enganou Me deixou triste E ai Eduardo Moral Sinto muito não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu mais Você me enganou Você me enganou Dizendo eu mudei E Mais de 48 horas de roda Esse tempo juro eu passei É um novo recorde Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Mais uma Mais uma É o rock do Josimar Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Léo Tu quer a chave Eu quero esquerda Error Você foi meu primeiro error Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro error Você foi meu primeiro error Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Respetar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo É Quero uma máquina do tempo Respetar nossos momentos Pra sempre eu e você É Pra sempre eu e você É Uma mãe de domingo Tocou no celular Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que é bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nota história de amor De tudo que vivemos Opa Diz aí Olha o farinha e dor Tem vintinho Olha o negão da caçuba Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume O que era, mulher? Talvez seja ressaca de amor Tem mais uma! E o meu sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Beijou-se mais! Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Ele é a primeiríssima Sola por ele De te matar Essa saudade, saudade, amor O meu parceiro Batista Não venceu a sua produção Sempre fechado com a gente, valeu! Meu S.I. coelho I love you Toma! Sou o meu coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S.I. coelho I love you Se eu misturar tudo, então Faz o pé do príncipe Olha o tigrão E aí, mirico, mano! As aventuras De amor e paixão É o quê? Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você É o rock do Josimar Dá-me pra gente ver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sou Viu que é o amor Lá que é de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de bujado para Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu É que fico é Eu sei que quando eu ver você O quê? Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar É o nosso canto! Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão Sem você É o rock do Josimar Aceite de novo E aí meu amigo Chaydo da Maurique Fortaleza Tá aqui comigo Bora Chaydo! Eu vou te dar Ele é próximo Envenenado Vai ser pra sempre Até a lua Eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Chama que ela vem Vem aqui Chama que ela lá Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre Eu vou ser Só o caqueado Vai! Olha o meu amigo Elton por ali Só de boa Bora Elton Bora tomar uma aqui Já é sexta-feira Passou de meia-noite Já é sexta-feira Eu quero mais Um pouco mais O que? Depois do amor Olha o tigrão aí Do Um abraço me dá Por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Toca o piano primeiro Esse é o canal Divulgações Inscreva-se E fique sempre atualizado A sustância me mata Eu quero ter você De novo aqui Por que não me diz O teu nome Eu quero te amar E ser feliz E dizer a você Do meu amor Fora no ouvido dela Agora Porque me abandonou Você foi Me deixou aqui Sofrendo e chorando Por ti O nome dele é Léo O piloto de fuga Léo Duno Aqui comigo Bora Luiz Luiz no pé De uma quinta-feira Não é Luiz? Tem até carteirinha É verdade É o rock Do Josimar E aí? Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Bora Josimar! Vou voar Além do infinito Com o legal de fogo Se sempre é teu lado Sempre bebe Vou voar Além do infinito Com o legal de fogo Se sempre é teu lado Mais uma! Yo, yo Yo, yo, yo Rock do Josimar Meu amor Escute com muita atenção O que eu vou dizer Você é a razão Do meu viver Desde a primeira vez Que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi paixão A primeira pista Tudo que eu quero É viver com você Eu sou capaz de tudo Para não te perder Eu faço mil loucuras Meu amor E em nome desse amor Se preciso for Eu vou até a lua Arranco uma estrela Da imensidão do céu Pois com você eu quero Eterna lua de mel Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo Tudo, 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 tudo com você Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram muitos dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Voltei a sozinha E aí é isso, mano! Só pra te amar Só pra te amar Só na pureza Só pra te amar Só pra te amar Olha o mirico por aí O tigrão, claro Só pra te amar É a nossa super quinta Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso Explicar Fala pra mim agora Por que o destino Mudou a sua felicidade Por que eu faço amor Guardo moral por aqui Da primeira dama E aí, Jairo! Sem você na minha vida Olha o negão na caçamba aí, dois! Vem e diz pra mim O meu amigo farinha também O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem fazer feliz Pra sempre amor Pra sempre amor O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Gentileza que eu aparecer aqui na mesa 5 Vem e diz pra mim 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 É uma mistura muito doida! Não vou deixar um destino te roubar! Sempre estarei aqui, esperando sua volta! Pois um grande amor não se esquece jamais! Eu amo, eu amo, amor! Amo você, minha vida! Eu amo, eu amo, amor! Amo você e do meu mundo! Ela vai falar pra ele, ó! Não complique, não sou mais sua! Muito simples, só fazer depois! Um, mais um, dá dois! Menos você, sou eu! Vou viver o meu amor sozinha! Um, mais um, dá dois! Menos você, sou eu! Vou viver o meu amor! Seguindo! Bora, Tigrão! E aí, menino! Me diga porque, não pensa mais em mim! Tegrão tá só começando! Esqueceu e quer... Começa na quinta-feira, não é verdade? Só você sabe bem quem sou Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava E aí, Luiz! Mas agora... Só na pureza hoje! Só na pureza! Siga, sou diferenciado! Mas hoje eu sou o nosso amor Uma cação que adivine os pensamentos Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado Toca bem de Junior Clim Nossa canção que ela voltou Que eu vou lembrar Nós dois Manda os brasileiros A maior referência Toca a chance lá Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você E aí minha princesa Lala Ela que é quase gerente da Diwali Está aqui com a gente Pro moda da Rock Doido, Produções Filha mais nova do DJ Valcí Assim ó DJ Irã A celebridade dos DJs Agora Toma Bora Josimar Quero poder te dizer Que eu te amo Toma Quero poder te falar Que eu te quero Minha vida sem você não vai prestar É o rock do Josimar Vem meu amor Eu quero te dizer Você pra mim É uma pessoa especial Faço de tudo Para te dar o meu amor Você não quer Me dar um pouco de valor Meu coração Está sofrendo por você Me dá só uma chance Sem você não sei viver Vem pra mim Não demore por favor O tempo passa tão depressa E sem você eu nada sou Olha o restante do Patrick Uber O tempo da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando Tô pra enlouquecer Ó lua que ilumina o meu céu Se eu te contar Dura aquele jeito Por um primeiro beijo Aquele choque eletrizante Me apaixonei Correctou meu coração Infoites, internet, home page Seu e-mail me comuniquei Com senão que sensação Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui E aí meu parceiro Chimé Cadê você Chimé? Cadê você Chimé? Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser seu E ela? Tá tão linda Gostosa e mú Olha meu parceiro Léo Céuzinho Dudo É de Luiz A vontade No peito Naquele momento Falou 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 Passeia Sinto falta dela Já vai dar com ela E dos beijos com o calor Que ela dá É o Patrick Uva De São Francisco no Pará A falta dela Namorar com ela Nunca mais te vi Pra mim Uma namorada Assim E aí? Ela já sabe o teu amor E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e me adora Olha o mirico aí doido Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina De um pouco mais De dezesseis O homem da segunda Da referência É verdade Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina De um pouco mais De dezesseis O que todos querem É só separar nós dois Você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí Para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto E só me meto em confusão Querem nos separar E acabar com o nosso amor Tirar você de mim Alô piranha Alô piranha no banheiro 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 Querem nos afastar E tirar você de mim Faz teu nome Pensa cinco de novo O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Aliás, mesa desolida Você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E aí meu parceiro É alto, mano Me ligue e diz Quem dá me amar Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta atrás Ao meu amor Me ligue e diz Quem dá me amar Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta atrás Ao meu amor Como no filme Triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo Tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme Triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo Chavada Amor bandido Louvou meu coração E aí? Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor Eu condonei meu mundo Eu penso em você A cada segundo Deixa então falar Deixa criticar Só quero te amar Vamos fugir Para bem longe daqui Tá na hora Tá na hora Tá na hora Tá na hora Bora Josimar Bora Josimar Acelera Bora minha Quinta-feira Doida Youtube.com Bola de canal Divulgações É DJ moleque Pode me ver na lua Bora quem é que tá de chafadaria Ela chega pisca quando eu passo Com a parada Ela vem mamando sem parar Do batidão Peguei ela atrás do passatão Vídeo Josimar Tá tocando na pressão E doidão É que ela pode muito bem É o rock do Josimar Eu tenho um jo de quatro novinha Você é sensacional Trava xeréca do pó Trava xeréca do pó Bora vitinho É o vitinho da chafada aí mano Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for triste Com a tropa é sem massagem Mas de pedra De pistola na cintura e camisade É Josimar Vai Josimar Pega ele e bota pra mamar Dá uma chafada nela e bota pra ralar O Josimar que pega ele e bota pra mamar Dá uma chafada nela e bota pra ralar Vai Josimar Pega ele e bota pra mamar Eu vou ser tudo o que quiser E me recordou Tudo sei que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Olha o Elton aí doido É o nosso parceiro Elton aí Hoje só na pureza Só na mãe Antiga não me queria Não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe Tô bonito E você quer uma condição Joga pra rar Joga pra ladrão Joga pra rar Joga pra ladrão E vai jogando Vai jogando Vai jogando Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar tapatapatapatapata Ah moleque Cari Burra que pariu Antes de curar Toma E aí meu parceiro Jairo da Mourique Olha o Elton aí doido Ele Luiz Muito rock Muito rock Quarenta e oito horas De muito ar Se tanto fumar maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o Piranha do Banheiro aí Eu vou fazer o caqueado Josimar que tá tocando No rock do Josimar O bagulho tá endoitando Eu vou me gingar Eu vou me balançar Eu vou me gingar Eu vou me balançar E o caqueado tá rolando O caqueado tá rolando O caqueado tá rolando Tá rolando Tá rolando Hoje eu vou Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde É E se for tudo bem Onde eu te tremo hein Hoje eu vou acabar tarde Tá aí pra que? Pra que? Joga um valendo um bom De presente pra ela Um cadão De disposição na beira Ali é tiro no doce O meu mano de rua Esse moleque é mídia Deixa ela Aperta Mulher casada Mas a mais de rebote Mulher dos outros não pode Olhando esse é bonito O pai não se envolve Vingi que é cego Seja o que ela for tope Não faz a linha e estoure Já ganho o papo Esse é o nosso canto Vou falar agora Ver se não bate biela O que? Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não cagoetar Cagoete da favela Não pode morar Você pode morar Olha o farinha aí mano Já eu vou dizer Só uma mulher Ele o bichinho Da chafada No apoio Eu vou de Felipe Placo Hoje palmeio Nossa Tá acostumado com flash E sinto muito crack Vou dar um pique ou cheque O pate grife com Juliette Olha a passada dos moleque O pai com o jeque A gente esquece Quem não conhece Tá sem internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha sete O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela Pode tá no topo Mas não tinha nada É quase impossível de ter Mas nós trompou de noite Deus me abençoou E mudou meus planos Me deu uma casa E um carro do ano Do ano Você vai se aproximado Ai, 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 ai Hoje eu vou ficar chapado Ai, 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 ai O Mauro que ele é brabo Ai, 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 ai O parelhão tá desviado Olha o Elton aí, mano Mas se eu soubesse Que era a última vez E ai, mirico Tinha te beijado Mais do que antes Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Mais 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 Hoje Hoje Não Todos A Todos Explode O Hoje eu escutei Uma Canção De Amor Eu Eu Livrei De Você Hoje Eu Li O Poema De Amor Eu Livrei De Você Como Eu Livrei De Você Você Está Tão Longe Por Que Você Não Volta Meu Amor Te Peço Meu Amor Te Peço Eu 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 Ficando Louca Só Penso Em Você Meu Amor Tu És Meu Amor Tu És A Noite As Estrelhas Ilumina O Meu Quarto Me Sinto Tão Só Falando Com A Lua Peço Teu Amor Tenho Esperança Sextais Em Algum Lugar Meu Meu Amor Diz A Eu Estou Lindo Com A Lua A Nosso Canto Aí Bebê Passa 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 Noite Exemplaro Com a solidão ao meu lado Vendo 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 suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tento ocultar O que me faz chamar e chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Nem vai entender Só conta essa história Para alguém Por isso sofro Calma a risa Sei que não é certo Sem você Mas não quero te perder Eu te amo Deixando ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três É o rock do Josima É o rock do Josima 007 É o rock do Josima Você partiu e deixou vazio E eu fiquei em suas mãos Eu me iludi com seu jeito De fazer amor Seu calor em sua boca Enfim era de enlouquecer DJ Daniel vai tocar assim pra você Guerreiro da galera Tuxala, tuxala 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 Tuxala Colega sofreu demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E vem O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mandei, mandei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Quem sou? Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Toca mais uma! Banda 007 Olha o Farinha aí, doido! Vitinho da Chavada! Fala, banda! Eu não quero ver você partir O negão da caçamba aí, cadê? Vou ser longe de mim Tá aqui, o Chichanã De seu coração, minha vida é tão vazia Sem você, minha paixão Preciso do teu cheiro, aqui na minha cama E você dizendo, machinho que me ama Só você conhece, cada parte, cada pedaço Olha meu gassom, piranha do banheiro Estourado esse gassom Fazendo um chifrinho com você, meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a chicotada do amor É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Cando berrante, você vai entender Que o meu amor é só pra você É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Cando berrante, você vai entender Que o meu amor é só pra você Joga aquele solo lá Manda Caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo Olha o Elton aí, Sorapure Olha o gassom aí, rapaz Esse gassom diferenciado Será que foi felicidade Pirena, não deixa faltar cerveja Na casa do Elton, rapaz Vamos estar com cês Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Juntos Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente For tudo acabar Choro em silêncio Choro por ti Se errou Pra que insistir E o Leoduno Choro em silêncio Fora Luiz Choro ouvir A solidão Te enlouquecer E sem nós dois Nada é igual Vai ver Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Meu amigo Jairo da Maurígue Já começando os trabalhos na quinta-feira Para Jairo Contigo eu fui feliz E você estragou tudo Com esse teu jeito Olha o mirico aí doido Mas do teu amor eu quero o bicho Gastando o dinheiro da segunda referência Claro Esquecer tudo Então Então promete Que é a última vez Que tudo mudou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo mudou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Não está sendo fácil Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você É o rock do Josimar Oh, os canivais A marca do belo de novo Suas melhores Claro, a melhor que ainda na cidade E tá de chavada Nossa cansa Eu acorde pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Deus me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu O amor chegou Pra ficar Seu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou Pra ficar Você veio Você veio me completar Talvez você já saiba Que ainda gosto Lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou E o sentimento Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim A vitrine A vitrine é isso A saudade que me falou Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Em mim Escrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Em mim Escrito numa tatuagem Olha o Léo do mundo Impregnado O mundo impregnado Junto está seu nome Ele compilando o Luiz Agora sim Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E aí? Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí? Deixa o ventrão tocar Deixa o coração depois se abrir Mais uma Onde sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Olha o meu parceiro É, tubaré Eu não sou o super-herói Tenho sentimentos Nem um peito e ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Vem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fico fracoso Olha o tigrão lá do outro lado Rapaz Pra tigrão Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar O meu empresário tigrão Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Mas veio você O meu amigo Jairo da Mourinho Fortaleza Bora Jairo, menina Desamor Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Eu tô na rua E eu amo você Pode me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Você pede o meu amor E o que fazer Não sei Então menino Quando eu conheci Não te cansa não Talvez seja confusão E luz do coração Não sei mais o que fazer Tem sexta, sábado e domingo Não sei Se entende o que aconteceu A menina os desagreceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível É impossível Efeitos de paixão Olha o Eva Efeitos de paixão Efeitos de paixão Efeitos de paixão Minha Eva Do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém Frente ao portão Do teu prédio Não era sensação Foi uma declaração Que eu fiz Olha o negão na cação Segurança Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boba Que não ia dar Agora que vê Se você não para de olhar Agora tô em outra E pra você não, não, não dá É, é Tudo muda Dei a volta por cima Agora não, não dá Não, não dá É, é Tudo muda Agora é você Quem corre atrás Não, não, não dá Então Eu vou Tantar Com guerreiros Pleistários No guerreiro do chão Eu vou estar Não, não, não Não, não Não, não Não abra sua boca Pra falar De mim Me ensina o que vai falar Por aí Baixa a mão Aprende amar Uma mulher Tá se achando Só porque me levou Pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer Comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Tá em sua boca E saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Inscreva-se E fique sempre atualizado Josimar Eu te enganei Eu te enganei Eu te enganei Eu te enganei